Música Construção Projeto Pelican Paradise, Serra Rua e Fulam Novembro, Tinané. Presidente no Diretor Pelican Paradise, quarta semana, a audiência do Presidente da República José Ramos Horta e o Palácio Presidencial que informa com a nova empresa Pelican Paradise. Né, derão né, a lohela desenho do projeto do hotel no apartamento, né, sem a rua construção e a Fulam Novembro, Tinané, e a área entre Tacitolo e Hotibar. Né, na empresa Pelican Paradise, né, até tem acordo com o investimento, né, a rua e a Tinan, Rio, Rua, Walu, mas também tem problema e a processo de administração, Né, em Alorantolo, Fulanzaneiro, Némac, empresa, assina a Faleacor do Investimento Especial ao governo Rodibel Rahu Construção. Quando nós primeiro signamos o acordo com o SIA, o SIA depois com o uso do capital Especial ao governo Rod transistor parking loto, deução e a 저희 form na área entre Tacitolo e Matriz Desma, em In Kopf de jacket, Némac, 땡 balaторы, em micro оказalelines o encontro com o approached Atlantico das Faleacor do Investimento Besame. Para todo o ano de junho, o meu processo de design foi fechado. No serviço de construção, ele começou a começar no ano de novembro. Apoi a um novo set de consultas, irrelevante para o que estamos depois da pandemia, para cuidar da pandemia. Chefe estado em Coraza, na empresa Pelican Paradise, e o processo de design foi fechado, e o projeto de hotel no apartamento de empresa planeja o remate e o tempo barato. Então, desde então, nós temos expidado um novo design. Eu já fiz o projeto, mas já me molestou. Eu concordi com o projeto Pelican Paradise, já foi em 2008. Eu já fiz o projeto primeiro, como o projeto de O investimento Pelican-Paradais, na fase da Huluk, se gasta o orçamento de R$ 1.000.000,00. No custo do investimento, o total de R$ 1.000.000,00. O de construção de apartamento, o hotel BOT, o capacidade de quarto, o rio. E a fase da Huluk, quando a área de construção é, se for serviço para Timorão-Ramutu, o rio. Bem-vindos, Jiménez, GMN.